Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ensinar pra vocês mais uma receita caseira de um botox capilar maravilhoso, gente. Esse tratamento, ele sela a cutícula do cabelo, repõe a massa capilar preenchendo os fios, elimina a ponta dupla, tira os fios arrepiados e diminui o volume, sem falar que ele hidrata e nutre profundamente aquele cabelo que tá bem detonado. Eu espero muito que vocês gostem, por favor, deixa seu joinha, clica no like pra não esquecer, tá? Me ajuda aí a divulgar esse vídeo compartilhando com tuas amigas, se puder, claro, né, gente? Mas eu agradeço do fundo do coração, tá bom? E se você não for inscrito, eu aproveito pra te convidar a se inscrever no canal, ativando o sininho pra não perder nenhuma dica de beleza, tá? Agora vamos lá pro passo a passo. E para esse botox caseiro, a gente vai adicionar gel de babosa, a gente vai precisar só da metade de uma folha, é bem pouco, tá? A babosa é opcional, mas eu quis usar porque, gente, a babosa é rica em minerais, aminoácidos, várias vitaminas, que dão uma hidratação bem profunda aos cabelos, deixando o cabelo mais forte, bem brilhoso. E se vocês quiserem, vocês podem até trocar a babosa pelo gel de quiabo, que também dá super certo. Adicionei também leite fermentado nessa mistura. Eu tô usando o Activia, mas vocês podem usar qualquer leite fermentado de qualquer marca, tá? E pra quem não sabe, misturar leite fermentado com creme de hidratação pro cabelo é maravilhoso, gente, pois o leite fermentado, ele é riquíssimo em ácido lático, que preenche os espaços abertos na cutícula do fio, repondo a massa capilar, o que é ótimo pra aqueles cabelos que estão bem danificados por química e até aqueles que estão extremamente ressecados, pois ele também é rico em vitaminas do complexo B e vários minerais. E eu adicionei duas colheres de sopa. E pra finalizar, eu adicionei aproximadamente uma colher de sopa de creme de hidratação. Eu utilizei o liso desmaiado da Scala. Agora é só misturar bem e o Botox tá pronto pra uso. E a consistência fica maravilhosa, é igual aquela hidratação teia, sabe? Mas então, a aplicação deve ser feita no cabelo lavado e úmido, e foi isso que eu fiz. Eu espalhei essa mistura da raiz até as pontas do meu cabelo, massageando bem, depois eu fui pegando mechinha por mechinha e fui promovendo o enluvamento, que eu sempre falo pra vocês não terem preguiça, pois isso faz a diferença, gente. Então, foi isso que eu fiz no cabelo todo, depois eu coloquei uma toquinha de plástico e deixei por 40 minutinhos. Depois eu só enxaguei e não passei condicionador, vou ser bem sincera, não condicionei os fios. Eu só enxaguei e passei o meu protetor térmico e finalizei com a escova. Mas, gente, não precisa finalizar com fonte de calor, tá? O uso constante já vai diminuindo o volume do cabelo e vai tratando profundamente os fios. Mas, como era final de semana, eu queria o cabelo bem ajeitadinho, eu resolvi fazer uma escova no cabelo e o cabelo ficou liso, brilhoso. Olha o brilho que ficou esse cabelo, gente, bem espelhado, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá, desse tratamento caseiro. Por favor, não esquece de deixar o teu like aqui e comentar aqui abaixo se vocês querem mais, se vocês estão gostando. Enfim, um beijo, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho